Tem pressão pelo cartão Corta e corta bem, boa leitura do lance Chegou a bola, a chance Plata para o gol, goooool De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho Calma, cabeça no lugar, bola no chão Mostrou tranquilidade, escolheu o canto E bateu para o fundo do gol, golaço Caio Ribeiro Sem chances para o goleiro, Vilani, belo gol Calma,halt ao fazer a limpa Obrigado.